Fala gato, esse é o meu canal, esse é o meu canal, mais um vídeo aqui de futebol Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Vamos o que? Vamos só Vamos Fute de longa distância, média Vamos cagar Tá, é, penaltis, bora penaltis Pena, o que? Aqui, aqui Não, falta Tome aí, porque eu não quero quebrar o seu celular Agora você grava a visão, seu Jefferson Não, seu Jefferson, sem goleiro Vai Ah, tá, entendi Astro Mirim, chamado Cleverson Gameplay Tá Guilherme, você tem algo a dizer aos seus inscritos e seus telespectadores? Espectadores Nossa Que agressividade Não me mata Olha a bola Fica aqui atrás Dá um corte Tantantã Tantantã Tapa 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 Fica Tapa Fica aí Fica aí De novo Agora vai Tantantã Menino maravilha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu não sou ruim Bota Ô gente, pera aí Gente, telescrav... Ah, não sei a palavra Pera aí Ah Eu mostrei a esquerda, mas tudo bem O que foi? Ai Desculpa Tá gravando? Tá Ah não, velho Não vai ter insumo no vídeo. Você quer que eu marque o local onde você vai chutar? Então segura o celular. Me deu pro salto.